Fala, galera! Beleza? Meu nome é Nathan e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série de Dark Souls 3 ModCon Vendors. Desta vez vamos explorar aqui a Estrada dos Sacrifícios. A Road of Sacrifice. Nossa, tá tudo... fumaram um beck aqui dentro, Jesus. Tá tudo cheio de fumaça. Vamos lá, deixa eu matar os bichinhos aqui. Eu acho que eles estavam fumando. Jesus. E lá vem, eles são suicidas. Braga. Bora. Vamos lá, vamos com calma, gente. Faz por favor. Ih, lá vem outro suicida. Meu Deus do céu, o povo aqui tava brabo o negócio. A poeira tá... a poeira não, a névoa tá grande. Alchemical Blades também dá dano de raio, pelo jeito, pelo que eu tô vendo ali. Não. Não mais escalando com inteligência e com fé. Eu não sei qual é o dano dela ali. Interessante. Ele taca esses negócios aí no Weapon Arts, só que gasta bastante. Deixa eu ver se dá dano de raio mesmo. Olha aquela olhadinha. Quanto de dano tá dando aqui? 121. 121 é pouco. Mas também deixa quieto com essa aqui, né? Eu estou escutando uma mulher. Deixa eu ver se não tem nenhum itemzinho aqui, porque às vezes tem, né? Ainda mais nessa fumaceira. Nada. O povo tava fumando aqui. Vamos lá. Aqui é onde eu teria o bichão que tava lá em cima. Acabou que ele iritiu. É, eu sabia que eu tava escutando essa mulher. Nossa Senhora. Ele está morto. Porta lá tá aberta. Vamos passar a Putrefied Blade. Venha. Realmente isso aqui é muito bom, porque deixa ele com a peste. La peste negra. Morre. Queria que morresse com a peste que eu vou morrer. Ela deve ter resistência. Olha a Ashes aí. Que eu queria. Dá lá para a mulherzinha. Quero ver o que ela vai vender de novo. Já temos... Nossa Senhora, e essa sombra? A sombra chegou depois. Não sei se separar. Road of Sacrifice. Já é. Soul of the Nameless Soldier. Ok, o que ninguém tem ali em cima? Como é que eu subo aqui em cima, hein? Boa pergunta. Olha aqui. É, morro. Acho que não tinha nada aqui em cima antes, né? Você matou... Lightning Jam. Tá. Cadê os Corvian aqui? Comigo? Ai! Não vi o Senhor. Tem nada por aqui. Não. Aqui tem um caranguejo. Morreu. Não, não é só um desses. Está tendo de chart. Olha, eu drogou alguma coisa. O que é que o bicho drogou? Mostra o fluido. Muito útil, viu? Vou usar bastante. Uau! Tinha essas coisas lá embaixo? Não, né? Ou tinha? Não sei. Nunca reparei. Nossa Senhora, está vendo o povo. Mais um dos suicidas. Venha. Merck Sediment. Opa! Dei o chutinho. Aí, ó. Diego Dutta lembrou pra mim dar o chutinho nos escudos. Obrigado, Diego. Acabei de ler os comentários do último vídeo. Melhor, do penúltimo vídeo. Nós estamos neste episódio ao quarto. Então, pra quem não acompanhou aí, a playlist está aí em cima da minha cabeça, no izinho. Ai, isso é perigoso. Com licença. Ai! Eu não sei se a sorte aumenta o meu drop dos itens da minha Covenant. Não sei que aumenta o drop dos itens dos inimigos normais. É normal que eles estejam dropando mais coisas. Opa, oi. Tem que dar o repouso, né? Acho que dá pra dar repouso depois do chutinho agora. Eu não tenho certeza. Nunca tentei. Muitos itens. Chaos Bright Bug. Provavelmente vai aumentar o nosso dano, né? Imagino. Aumenta a resistência? Não, aumenta a resistência a fogo por 60 segundos. E é recente, mas nada demais. Pegamos aqui o que eu quero. Cadê? Não, não é Storm Debit. É isso aqui, ó. Mark Sediment. Isso aí. Meu Deus, tem entupido de inimigo. Isso aqui é novo. Coisinha aí. Ai, meu Deus. Me tacava a flecha. Soul Fists. O que seria isso? É pra consumir mesmo? Não. Caralho, é uma arma. Vamos dar uma olhada. Cadê? Cadê? Ela tem escalonamento com... Ele é dado dano mágico. Que loucura. Legal. Dá uma magia legal, mas eu não tenho... Eu não dou dano mágico, né? O negócio é com fé. Não é com inteligência. Com licença. E antes? Foi? Ali o rapaz. Eu queria passar isso aqui. Não vai dar tempo. Deu. Mas a gente apanhou. Não, apanhou. Só tomamos. Toma, toma, toma. Droga. Ai. Boa. Escafei. Nossa senhora. Toma. Moro. Curar. Build está legalzinho. Não está muito forte, mas está legalzinho. Sacred Idol. Tem um item ali em cima. Tem que pegar daqui a pouco. Tem vários... Eu precisava comprar flecha, né? Esqueci. Opa. Tem um item aqui. Amber. Não vai dar para descer lá embaixo. Acho. Opa, opa, opa. Tem alguma coisa. Não. Não vai explodir nada. Esse aqui. Vários rolos, né? Os rolos que estariam na próxima área. Estão aqui já. Aqui a gente enfrentaria a mulher lá. A sogueira. Nada. Só bichinhos. Opa. E o lobisomem. Ai, o lobisomem. Com licença. Também outro bicho tirado direto do Bloodborne, parece. Tome, 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 tome. Boa. Boa. Falta só mais um hit. Nossa. Nossa, não. Meu Deus, eu quase morri. Eu vou muito perto de eu morrer. Vou matar os bichinhos aqui. Dá uma travadinha para mim descer aqui. Espero que não esteja travando o vídeo para vocês. Opa. Ah, hum. Tomei Poison. Breastly Divided Tone. Isso é horrível tomar Poison. Essence Gen. Eu acho que aumentaram o dano do Poison. Pelo que eu estou percebendo. Eu acho que não era tão rápido assim o Poison Dark Souls 3. Ganhamos algumas coisinhas. Deixa eu dar aquela conferida. Ganhamos pedras de encantamentos diferentes para transformar a arma em essência ou a arma em grave. Eu não sei exatamente o que significa o que aconteceria com as nossas armas. Opa, opa. Oi, senhor. O senhor está bem? Eu quero o esquema. Venha. Sim. Ah, ela está aqui agora. Nossa, ela está com coisa altíssima. Morreu. Apesar do Super Poison dela. Droppou a Butcher Knife. E tem isso aqui. Mourne's Ring. Interessante. Brigant X. Mourne's Ring, se não me engano, me engano. Melhora Lightning Damage. No jogo normal, eu acho que melhora muito... Milagres, né? Mas aqui é o Lightning Damage mesmo. Eu não estou dando nada com Lightning. Então, né? Eu vou ser um Necromancer. Pelo jeito. Opa. Vamos descer. Vou colocar aqui. Não vai dar para chegar lá embaixo, né? Uhum. Estou comendo água. Cadê a mulher? Não sei. Cadê o cachorro prinho? Estava aqui? Não, aqui estão os Corvinos. Fudeu. Calma. Eu falei que fudeu. Calma. Segura. Não, 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 não. Calma lá. Alguém morreu. Caiu lá embaixo. Espero que ele não me dê a passe em nada. Senão fudeu. É, realmente foi um dos Corvinos lá que caiu. Acho que é Corvino o nome desses bichos aí. Brighton Twin Daggers. E... A roupa de brigante. Que faz o quê? Aumenta a destreza. Interessante. Me curar. Hum. O Lobby tacou uma magia já. Bichinhos. Droga. Tá, ela me taca magia aqui também. Vem aqui, bichinho. Bronze X. Que dano que ele dá? Esse dano é diferente. Esse dano eu não conheço. Ele é puro físico. Pelo jeito. Ele tá imbuído com alguma coisa ali. Aham. Puro físico. Que legal. Usa bem poucas coisas. Pelo jeito que vocês quiserem fazer um level 1 aí. Esse deve ser... Bom. Level 1 ou sem o pau o personagem e tal. Opa! O bicho já que veio... Batendo. Os cintilantes. Queria enfrentar um de cada vez. Opa! De onde você surgiu? Ô, desgraçados! Por licença, senhores. Eu queria que ele fizesse isso aí. É! Perdeu. Olha lá, vem assim, olha. Taca. Errei o rolamento. Eu tenho um livro desse também, minha senhora. Tá, vamos jogar ela lá embaixo. Uau! Ei, ei, ei. Ah, bom. Ué? Ah, ela caiu, mas não caiu lá embaixo. Onde eu achei que ela deveria cair? Caiu semi embaixo. Pronto. Ah, deu um pouquinho longo. Desse início não era pra ser tão longo não, mas tem bastante inimigos. Eu acho que eu vou seguir. Aqui é a primeira bifurcação, né, do jogo. Ou você vai para a Faron Keep. Ou para lá onde está o Diácono. O Diácono não. É. A parte lá da Catedral. Broken Manacle. A fogueira continua aqui, assim como a Henry Ewar's. Clan of Giants. Legal. Pray to the Giant Tree. O que você vende aí? Vende o Broken Manacle. Ah, não. Quer dizer, a gente usa Broken Manacle para comprar coisas aqui. Boost Physical Attack, Spawn and Stamina Recovery. Legal. Vende algumas armaduras, algumas armas aí. E provavelmente mais builds forcadas em pura força. Coisa que não é a nossa. Pelo menos não no momento. Lembrando que a gente sempre pode usar as coisas lá na Rosária. Imagino eu, para refazer a build. Vamos... Oh, posso subir em nível na fogueira? Eu sempre esqueço desse detalhe. Então vamos subir. Level up. O que eu irei subir? Eu ainda não sei. Ao certo. Eu vou subir. Eu vou subir fé, vai. Pelo jeito, as necromancias vão com fé mesmo. Será que eu consigo craftar alguma poção de cura? Essas coisas? Alchemic de craft. Aqui. Healing Potion. Só tem essas. Essas são meio fraquinhas. Seguir, bro. Eu não sei se melhora mais ainda. Ou melhor, se regenera mais vida ainda. Eu imagino que sim. Eu vou fazer... Ah, tem as Divine Blessing também, né? Só que usa três. Não sei se vale a pena gastar agora, porque eu tenho pouco. Oi, Mr. Henry. Oh, ele está... Henry! Ou melhor. É Mr. Não, não é Mr. não. É senhorita. Tô com o personagem masculino. Para os Sentinels. Que com o clã dos gigantes dá aí de bônus para a gente. Imagino Poise, alguma coisa assim. Crazy Weapon Attack. Powered by 5%. Ou seja, aumenta o nosso dano. Aqui aumenta... Ah... Ah... O casting speed. Tá. Casta magias mais rápidas. Vamos lá. Eu casto magia mais rapidamente. Não magia mais rápida. Imbecil. Aqui os rapazes. Ai. Apenas a pisa pra porra. Eles continuam sem Poise. E dando as costas senha. Vai ter nitchart. Não é cego de... Burra nenhuma. Quase com ele. Vamos por aqui primeiro. Ah... Nothing. Ah... Item. Cintilante. Pode ser útil. Em algum momento. Mas não no momento. Tem que... Ai meu Deus. Me afoguei com essa livro. Tem que ver quais armas que eu tenho. Que... Que vão bem com fé. Eu acabei não olhando. Vem. Lembrando que você precisa usar o Mad Hill aqui. Porque eu tenho... FP pra fazer isso. Ah, que ele morreu. Pensei que ele ia dar o... Peio do Fedoré. Tipo isso. Eu não tenho nada que cura envenenamento? Nada. Sem problema. Vamos envenenar. Olha lá o lobisomem da meia. Bombated. Não. Ele dá sangramento? Eu acho que não. Mas ele tem um Poise baixo. Só que ele... Nossa senhora. Põe aí feio. Morri. Venha. Nossa. Tomei um chocão na cara. Ele também não toma backstab. Obviamente. Ele tem uma cruz nas costas. da estrada dos sacrifícios. Ember. Ember é bom. Tá vivinho ali o bicho ainda. Tá meio escuro essa área. Em questão... Assim ó. Pelo menos eu nunca reparei se era escuro ou não. Esse é o gem. Pelo jeito é pra fazer uma classe de druida no caso. Oi. Nada aqui. Senhores. Deixa eu bater assim. Será que o Black Knight vai estar aqui ainda? Que não ficava aberto né? Interessante. Arcane Crystal. Ah o Black Knight está aqui agora. Difícil pra porra você hein Black Knight. Com licença. Tá bom. Inteligência artificial dele desligou. Vamos para o outro lado. Ele ficava aqui antes né. E nem era esse eu acho. Era o da espada grande. Acho. Itens aqui a gente pegava alguma coisa de mercenário. Se eu não me engano. Pelo jeito. A gente tem que continuar pegando. Deve aumentar a destreza também. Não. Aumenta a Endurance. Que é a nossa querida estamina. Que é bom também. Calma lá. Tinha um deitado ali bem quieto. Eu acordei os dois. Eles trocaram de lugar o Lagartão de Cristal. Tá. Com licença senhor. Senhores. Vocês passam por esta porta aqui. Nossa. Essa porta é gigante. Claro que passa. Passar aqui. Com licença. Opa. Droga. Não morri. Tá. Tô vivo. Eu sou vivo. Eu sou morto. Ai meu Deus. Deixa eu matar um de vocês. De dar uma bela de uma ajuda. Não morri. Mas é óbvio que eu ia morrer. Tá. Vamos voltar aqui. Pelo que eu tava vendo. O que o upa com fé. Temos esta aqui. Também usa um pouquinho de inteligência. Mas a Demon Spear. Mas a Demon Spear também usa o upa com fé. Só que ela dá bem menos dano. Mas será que como é que é o moveset dela? Olha, ela é mais longa. Uma lança. Talvez seja melhor até, viu? Não sei o que que a gente melhora ela. Vamos dar uma olhada. Muito pesado, não. Talvez seja melhor pra enfrentar certos tipos de inimigos. Vamos dar aquela olhada. Qual que é o weapon art dela? Oh, legal. Ela ataca a lança. Nossa, mas não dá nada dela. Vamos ver. Não, ela é bem lenta. Não gostei. Vamos só derrotar esses bichos aqui com ela. Vamos dar aquele backstab maroto. Meu Deus. Além que eu sou horrível de mim. Olha, pelo jeito. Foi. Backstab. Oh, backstab. O weapon art dela é até legal. Mas não dá muito dano. Muito lenta. Isso. Quase mais lenta que esses caras aí. Vamos voltar pra nossa história. Tem essas adagas aqui também. Mas elas dão menos dano ainda. Coisa que não tá muito legal, não. Eu já não tô dando muito dano. Tá. Um já tá indo pro saco. Agora eu vim de frente pra eles, né. Mais fácil. Tem que enfrentar os dois juntos. Se me é redonis. Claro. Eu não sei se eu vou usar a nossa querida... A Tartanet Scale ou alguma coisa. Mas é bom matar o bichão lá. Mark Segment. Aqui. Eles... É. Eles inverteram só. Eu acho que esse jeito pegava armador aqui embaixo e as armas lá em cima. Eu acho. Espero que só tenha aquele bicho lá. Se eu só tiver ele, é mais fácil. Ele não é tão difícil, não. Ainda mais se ele tomar um stunzinho, já fico agradecido. E se ele não der muito dano, também já fico bem agradecido. Tá, ele não dá tanto dano, não. Também tem que tomar cuidado, né. Tem que tomar um reposte. Eu acho muito feio esse lagarto de cristal, o design dele. Tem que ter escala. O Shield of Alakry. Alakry? Alakry? Shield of Alakryt. Alakryt. Nossa, aumenta muito o speed, speed, speed de negócio. Speed de velocidade. É... A velocidade de castes e magias. Aumenta muito. Mas tem uma defesa bem baixa. E como eu teria que usar ele na mão... Na mão direita, né. Pra castar magia. Acho que não vale a pena, não. Pro outro lado, será que vale a pena isso? Se tiver a fogueira, vale. Acho que o Black Knight dá respawn. Deixa eu dar aquela olhadinha. Ele é fácil de enfrentar. Realmente, ele dá respawn. Vou passar aquela Fultrified Blade. Agora ele não desligou. Nossa. Acho que é mais fácil que não dá que só o zoom. Opa. Morreu. Scroope aí, Black Knight. Isso é muito easy. Pra vocês verem, o Lobisomem é mais difícil que o Black Knight. Meu escudo não tem nada de... Não. De errar mais. Foi, Grug. Acho que não vai ter nada pra cá. Acho que nem a fogueira vai... Estar aqui. O melhor jeito vai explorar lá o... Ah não, a fogueira está aqui sim. E o Lobão. Prey of the... The... The Holy Wolf of Farron. Journey of the Covenant? Yes. Watch Dogs of Farron. Deixa eu ver o que que ela é melhor. A gente usa várias coisas pelo jeito pra trocar. Ah não, usa o Wolf's Blood Soul Grass. É pra trocar por Titanite Shard. Legal. Armadura da Artorias. Aumenta a destreza e força. Brabo. Aumenta o Poise. Tá. E vende a armadura de Elite também. Nada demais. Acendei a fogueira. Não vou descansar nela. Porque o caminho de volta não é muito agradável. Vamos lá até o... O magão lá. O Sage... Sage Freak não. Sage Freak é o Demon's Souls. Oh... Esqueci o nome dele, né? Sage alguma coisa. Ou acabou com o da Legião do Logan lá. Por aqui. Aqui exatamente. Vamos atravessar o lago? Não. Porque eu não sou bobo. Deve ter os caras gregão. Aquela bebida de água. Pra minha garganta não ficar seca. O cachorro continua ali. Essa parte não... Ah, mas agora o cachorro grava. Ou melhor, a cadela. O cachorro não é gravido. Até onde eu sei. Bora. Matar os camponeses. Segundo o pau. Jagged Willow Step. Esse pelo jeito tem... É imbuído com essência. Cadê? Jagged Willow Step. Também é de... Inteligência e fé. Legal. Mas não me interessa. Porque eu uso inteligência. Coisa que eu não tenho. Tanto na vida. Quanto no personagem. Bora. Matar o rapaz. He's dead. Eu odeio esses... Esses ataques assim contínuos. Boa. Deixa eu me curar. Porque eu tô protegido. Quase. Que não. Toma ele. Quanto eu bado na pedra ao mesmo tempo. A pedra não tem nada ali com isso. Mas eu bado nela também. É que continua tendo cachorro aqui. Nossa, tem muitos aqui. Muitos igual a três, né? A estamina dura bastante, pelo que eu tô percebendo. Apesar de não estar com muita estamina. Dura mais do que a vida. O cachorro que tinha a lançar é bem chato. Aqui a gente pega um escudo, né? E a mesma coisa ainda. O twin jar... Ah, outro cachorro preenho. Dura mais. Morreu. O cachorro preenho. Eternity charge útil. Agora que a gente sabe que dá pra trocar por coisas de Covenant. Hazel pick. Interessante. Será que a Hazel não invada a gente aqui? Mais. Bichinho que bota veneno. O veneno nesse jogo agora tá mais complicado. Lembra? Acho que ainda tá mais fraco que no Dark Souls 2. Se eles mudaram, né? Eu acho que mudaram. Nossa, agora tem muito esse bicho. Eu acho que já tinha. Não. Peguei o veneno ali. Mas pelo que eu tô vendo, o veneno tá durando menos. Cai antes. Uma desgraça. Vamos lá. Tem mais. Bastante alma. Tem que pegar uma fogueira um pouquinho melhor posicionada. Eu consigo subir o veneno. Titanity charge. Bem inútil no caso agora. Os inimigos estão dropando bastante. Não precisava gastar um item com isso. Já era. Mais esses bichos. Tem hora que eles morrem em 3 hits. Tem hora que eles têm que dar 4 hits. Por lá. Por aqui. Opa, tem um rapaz aqui. Tava escutando ele gemendo. Deixa eu ver se a fogueira continua aqui. Eu imagino que não. Opa, corrupted talisman. Pode ser útil. Cadê? Talisman corrompido. Ah, mas usa a inteligência também. É, rapaz. Tá, não tem mais. Nossa. Tem um licantropo aqui. Meu Deus. Ai. Ele é muito forte. Ai. Quero tirar isso da minha tela. Ai, fodeu. Ai. Sorte que os frames de... De ataque desse bicho são bem estranhos. Consegui desviar daquele golpe. Não sei como. Fica a minha roupa de peste negra. Morreu. Não, não morreu. Tá. Só deixaram Jade Sword. Legal. Essa Jade Sword parece ser bem legal. Foi. Arcade Ebony Blade. Dá uma olhada nesta Jade Sword. Que seja com fé. Não é, não é. É com fé. Mas é com inteligência também. Projeto dos druidas lá. Interessante. Peguei mais uma arminha. Qual? Não lembro agora. Foi uma da... Ah, essa aqui. Também tem escalona com fé e com inteligência. Foi um bichinho. Pipido de lobisomem nessa área. Mais um ali. Andando já. Ali em cima nós temos os magos. Vários magos. Melhor eu ir por dentro antes então. Botar os maguitos. Cadê? Licença. Aqui não mudou? Eles continuam exatamente nas mesmas posições. Não era você que podia acertar. Era o mago. A clã do Big Hat logo. Ah, aqui a gente pegava um staff. Se eu não me engano. Continua pegando o mesmo staff. E algum item... Ah, aqui não. Deixa os bichos aí. Acho que ninguém vai acordá-los. Mais um item. Crossbow. Ah, um crossbow encantado. De magia. Com clave. Hum, não cai lá embaixo não. Só vou ter que enfrentar vocês com os bichos lá. Olá. Que desgraça. Eu ia estar preparando para dar o chutinho. Mas não precisou. Mais um mago aqui. Um Hollow Mage. Não tem o jogo Hollow Knight? Então, nós temos uns Hollow Mage. O bicho já está aqui embaixo? Está correndo aí. Boa. Está atacando. Boa. Não sei se tem mais um aqui. Mark Sediment. Já vamos poder melhorar nosso staff. Nosso staff não. Nosso livrinho, né? Quero usar o livrinho. Vai ser bem legal. André de Bunny Shard. Antes tinha um Estus. Estus. Não sei das quantas aqui, né? É aqui. Estus Shard. Ah, continua atento. Tá. Se o bicho não levantar. Eu agradeço. Eu me explorei ali em cima. Vou dar aquela olhada. Se tem alguma coisa. Enquanto os bichos vêm atrás de mim. Me explorei este lado aqui. Onde a gente podia invocar o... Rapaz da Covenant lá da... Não me lembro o nome da Covenant agora. Ah, já continua podendo bloquear. Espírito roxo. Tem nada aqui? Nada. Só ficou um vivo ainda. Um vivo não. Um que não caiu. Estamos chegando. Estamos chegando no Orbeck também. Eu não vou salvar o Orbeck. Porque eu não tenho inteligência suficiente. Precisaria de mais três, talvez. De inteligência. Estamos com 50 mil almas. Espero que tenha uma fogueira ali. Em algum lugar. Porra aqui. Tá, tem um mago ali perto do Orbeck. Esses aqui não são moedas para se proteger, não. O que é o Orbeck? Oh, é o que é o Orbeck. Tem uma mulher. Já dá para escutar ela aqui, né? Batendo o bagulho dela. Tem item aqui. Sage, escro. Escro. Para dar para o Orbeck. Tá. Vou tentar pegar eles de outro jeito. Pode dar ruim. Porra aqui, uma casinha. Orbeck, legal. Farron Keep. Lá para o lado de Farron Keep a gente vai explorar depois. Em outro vídeo. Porque senão isso aqui vai ficar muito longo. Ela já vai vir por aqui. Tinha um lagartinho de cristal aqui. Continuo. Nossa, mas... Mas também veio a escola de magia inteira. Perdi 50 mil almas. Para variar. Todo vídeo eu tenho que perder uma quantidade de almas. Desta vez foi 50 mil. Porque eu sou burro para cacete. Eu vou deixar para explorar aquela área. Quando eu já for ir para Farron Keep. Eu não vou explorar aquela área agora não. Como dá para ver. Tem uns maguinhos difíceis. Acabar com a velha aqui. Nossa, um sidestep. Muito sidestep. Pegou muito de lado. Se curar aqui. Cuita que eles são meio lerdos. Dá para invocar alguém. Não sei se essa invocação já existia aqui antes. Quem é que eu posso invocar? Aeon of Karim. Não sei se a invocação já existia. Mata os sapatos. Vamos se curar aqui. Essa passagem já tinha? Já. Vamos lá para o chefe. Sábio do cristal. Agora eu lembrei o nome dele. Cristal Sage. Enfiei na cara do bicho. Passar de novo aqui. E bora. Prevejo dificuldades nesse chefe. Tá. Pode dar ruim. Isso pode entrar nas outras fases dele. Porque como eles estão com muita vida. Bem. Eu não gosto da música desse chefe. Tá. Deixo bem fraquinho. Agora que vem os bichos. Eu escutei alguém me mandar uma magia. One spell. Agora que vem os bichos. Tá. Cora lá. Droga. Os fake. Fake news. Droga. Tá. Esse é o pior golpe que pode dar. Esse aí também não é legal. Ai. Falei que isso aí não é legal. O negócio deu uma volta. Me pegou. Vamos curar. Vou ter que passar por Trified Blade de novo. O que é você? Fake news. Ele não é o verdadeiro. Tá. Vamos. Tomei. Não tá dando tanto dano. Pelo menos. Usar o estos. Eu quero passar a Trified Blade. Maguinhos. Tá. Ele é o original. Tome! 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 Droga! Morreu! Derrotado! O Crystal Saint! Fogueira! Em algum lugar? Fazendo um favor? Por favor, fogueira? Aonde? Nada? Já perdi 50 mil alma mesmo? Porque eu sou imbecil! Vamos atrás de uma fogueira! Aonde? Não sei! Mas nós vamos! Nosso próximo objetivo é uma fogueira! Boa! Ah, cristal! Não sei das quantas! Já era! Large Crystal Titan Charged Ah, eu estou com os itens do lugar! Crystal Sage Heart Gear e Herald Helm Com licença! Gums or me? Gums or me? Gums or me? Gums or me? Acho que a fogueira não vai estar aqui também Opa! A fogueira está aqui e a Sombra chegou Sombra vai! Volta! Vamo lá voltar pra Firelink Shrine Ver o que eu consigo fazer com a alma do Homem Tá, dá pra fazer aqui a Crystal Hail Ah, a Jade Dogger? Ah não! Esse aqui é com o outro cara! Sombra ferrote! Mas só? Só dá pra fazer isso aqui! Tá bom! Alma do Crystal Sage Vamos subir de nível! Level up! Ahn... Vou tirar subindo fé, vai! Apesar que eu tava precisando de vida, isso sim! Fiquei até mais que dano! Subi mais vida! Quais que são os anéis que eu tô usando? Eu ganhei mais um anel! Acho que esse aqui é repetido, não! Young Dragon Ring! Increase all magic damage! Ah, é mesmo que eu já tinha! Double, então! Vamos melhorar nossas armas! Ah, eu tenho que queimar o osso, né? Tenho que dar a Umbral Ash! O que será que ela começa a vender agora? Disso aqui não interessa! Agora ela vai vender algumas gemas! Ahn... Isso aqui eu já tinha pegado! A Grave Key! Não serve pra nada! Armas... Hum, isso aqui era boa! Pegar uma Pyroman's Flame! Talvez fosse interessante! Pode ter uma Dark Flame! Hum... Não sei! Talvez fosse interessante pra gente! Ah... Mas daqui a frente é foda! Mas daqui a pouco! Não vou dar spoiler de qual armadura eu irei usar no próximo vídeo! Deixa eu melhorar nosso Estus! Reinforça Estus Flesque! Vamos Reinforça a Weapon! Cadê? Esta aqui! Ahn... Pronto! Eu goto que valeone o que tenha! Ela tem uma carreira do... Usa já que isso? Já ta estruturaflávia! No passado! O que é isso? Orbeck Mas eu não liberei o Orbeck ainda Então não dá Consegui mais um levelzinho Vou subir um pouquinho mais de vida E acho que é isso aí pelo vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito Me siga no Instagram, link na descrição Se inscreva no nosso canal e até a próxima Valeu, falou E fui!